A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 19 versículos 1 a 8 enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo Então Paulo perguntou Que batismo vós recebestes? Eles responderam O batismo de João Paulo disse-lhes João administrava um batismo de conversão Dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele Isto é em Jesus Tendo ouvido isso Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Paulo impôs-lhes as mãos E sobre eles desceu o Espírito Santo Começaram então a falar em línguas e a profetizar Ao todo eram uns doze homens Paulo foi então a sinagoga E durante três meses falava com toda convicção Discutindo e procurando convencer os outros Sobre o reino de Deus O trabalho evangelizador de São Paulo Fez com que ele se tornasse um missionário itinerante Passou por vários lugares Fundou novas comunidades cristãs Lendo os atos dos apóstolos Podemos aprender muito Também através deles Como deve ser a ação da igreja em nossos dias Não poucas vezes Nós encontramos pessoas Que não estão muito maduras na fé Quando Paulo encontra em Éfeso Aquelas pessoas que nem sabiam Que existia o Espírito Santo Depois então recebe o batismo cristão E depois recebem o dom do Espírito Santo Nós também recebemos O batismo cristão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Nós recebemos o Espírito Santo na Crisma Nós somos admitidos à Eucaristia E aí nós somos iniciados na vida cristã Mas é necessário termos uns com os outros Muita paciência Com certa frequência Eu encontro pessoas que conversam comigo E ainda que batizadas Estão de certa forma verdes na sua fé E precisam ser ajudadas Para amadurecer Para crescerem mais Para uma maior abertura à graça de Deus E aqui nós todos Uns com os outros Não só o bispo ou os padres Nós precisamos ter muita paciência Uns com os outros Não querer Quem sabe Condenar ou julgar Pessoas que ainda Não estão maduras na fé Ir ao encontro delas Ouvi-las Ajudá-las a crescer Fazer com que Conhecendo mais a palavra E a doutrina da igreja Essas pessoas cresçam E então Se tornem cada vez mais Conscientes E participantes Da vida da igreja É a palavra de vida eterna Chegando mais a palavra Música Música Legenda Adriana Zanotto